Olá, boa tarde gente, meus amigos e minhas amigas, estamos aqui para falar algo da parte do Senhor nesta tarde. Eu quero trazer uma pequena mensagem para os amigos ouvintes da palavra de Deus. Quero ler um versículo que está escrito no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 14, versículo 6, que diz, Diz-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão homem. Esta foi as palavras de Jesus quando ele tinha feito a sua obra aqui na terra e ia subir para o céu. Então ele estava dando essa ordem ao seu discípulo, porque ele ia subir e ia deixar ele aqui no mundo. Então ele começou a falar, dando as últimas instruções para que ele não se perdesse. Então ele deixou esse aviso e esse aviso hoje ainda continua, falando com as pessoas. Ele foi bem claro, bem sucinto nas suas palavras, dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao céu e ninguém vai ao céu a não ser por Jesus. Palavra esta verdadeira e fiel. Porque o homem aqui na terra, ele pode procurar outros caminhos para encontrar salvação, mas não vai encontrar fora de Jesus. E só Jesus é o caminho que leva o homem para o céu. Nós sabemos que muita gente está batendo por aí, em muitas portas, atrás de um refúgio, de uma fortaleza ou de uma salvação. Mas o que eles estão procurando não vai encontrar fora de Jesus, principalmente a salvação de sua alma. É o que Deus quer, é o que Jesus mais almeja neste mundo do ser humano, é a salvação de sua alma. Porque a alma vai para Deus. E Deus quer essa alma, como ele deu um dia, de volta salva. Porque foi assim que ele fez o homem. Nós sabemos que ali no Jardim do Éden, Deus, no livro de Gênesis, fala que Deus criou o homem perfeito para adorar a ele. Mas o homem desobedeceu as suas ordens. Então, a partir daquele momento, o homem pecou, ou melhor, desobedeceu a Deus. Mas Deus é muito misericordioso e poderoso. Então, ele deu mais um escape ao homem, mais um livre arbítrio para o homem escolher o caminho para o céu. O caminho é este, que Jesus falou, é ele. Porque é ele que abre as portas para o homem entrar. E nesta tarde, ele está te chamando para receber uma tão grande salvação de sua alma. Porque não tem preço que pague esta salvação. Esta salvação foi dada por Jesus. Nós sabemos que a Bíblia fala de muitos homens famosos. Quer dizer assim, temente a Deus, na Bíblia, homens grandes, grandes profetas, homens de Deus que pregaram, deixaram muito exemplo ali no livro dos Hebreus, na Galeria da Fé. Mas Deus olhou, não viu um sequer que pudesse morrer por nós. Então, ele, em seu projeto, como já falei, ele enviou seu filho Jesus à terra, para ser gerado no ventre de uma mulher, pelo Espírito Santo, para nascer, ser criado aqui na terra, para começar o seu ministério, falando da salvação do homem. Porque Deus tinha e tem negócio com o homem aqui na terra. Deus não quer que nenhum se perca ou morra sem a salvação. Deus ainda hoje, ele está falando com a sua igreja, com seus servos que pregam a sua palavra, chamando, dizendo, Vinde a mim, pecador, vinde a mim, pecador, porque eles sabem, quando nós partimos deste mundo, sem salvação, vai ser difícil. A Bíblia diz que segue-se o juízo, e o juízo de Deus é sem misericórdia. Então, meu amigo, você que vai ouvir este vídeo, não perca tempo, escape com a sua vida, escape, dando lugar a palavra de Deus. Eu quero repetir novamente o versículo. Diz-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós sabemos que tantas pessoas estão perdidas, atrás de heresias, de fábula, de religião. Religião não salva, heresias não salva, falso testemunho não salva, mas Jesus sim, ele salva, porque ele é o dono da vida. Como o versículo diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai aos céus senão por mim. Lá no livro de João, 3 e 13, diz, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o filho do homem que está no céu. Então, meu amigo, nesta hora, nesta tarde, é tarde de salvação. Então, corra para os braços de Jesus, que ele quer te salvar e que Deus nos abençoe. Amém?